Eu sei que eu sei que eu sei 1, 2, 3, 4, Ronde, Dele, Kemete Liga, céu, já toquei a pita, chega, Kemete Não percebem quando diga, chama, Bile, Kemete Tá posta minha pita, essa pita aqui tá louca Arma do cegonha, tem um filho na sua boca Escura, clara, alta, magra, baixa, eu faço troca Tipo uma culona que já não joga, não me toca Se não contar o rap, é nega, diz eu sou o quem Escusa, acha mesmo, sou o quem Escusa, acha mesmo, não espermida Fui alô na escola, tem um filho na sua boca Acha mesmo, sou o quem É, 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 é